Gurizada, o negócio é o seguinte, a minha leitura sobre o empate do Grêmio neste domingo, fora de casa, 2x2 contra o Bragantino, é a seguinte, para fins de evitar o Z4, é favorável este ponto conquistado fora de casa, até porque os outros times que estavam próximos, o Corinthians perdeu e o Fluminense também perdeu, mas para fins de um clube que pelo menos no discurso do seu treinador ainda sonha em disputar vaga na próxima Libertadores da América, o resultado é ruim, imaginem que o Grêmio esteve por duas vezes à frente no marcador e acabou não conquistando os três pontos. A história de Bragantino 2, Grêmio 2, neste meu vídeo que tem a assinatura do aplicativo ZAPAY, o aplicativo para que todos vocês resolvam os débitos do veículo e regularizem a documentação vale para carro, vale para moto e vale também para caminhão. O caminho, baixar gratuitamente o app da ZAPAY no link que eu já coloquei aqui embaixo no primeiro comentário, você clica ali e baixa, é grátis mesmo para baixar, tem muitas funcionalidades bem legais o app da ZAPAY, através da placa do teu veículo, realiza ali as consultas e com o cupom MENEGET20 você pode resolver toda a parada em até 12 vezes no cartão de crédito. E este cupom MENEGET20, ele também te dá um abatimento, um desconto nas taxas do cartão de 20%, então esta é uma boa oportunidade para tu resolver IPVA, licenciamento e multas, se for o caso, via o gratuito aplicativo da ZAPAY. Tem outras funcionalidades, te notificar se tu receber alguma multa, baixem o app da ZAPAY gratuitamente, o link aqui embaixo no primeiro comentário. Em nome de ZAPAY, eu roda a vinheta e a seguir eu te mostro como o Grêmio desperdiçou uma boa oportunidade para subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Sem Renato, ainda suspenso, vai ficar suspenso no próximo jogo do Grêmio que é contra o Flamengo, o Grêmio teve na Casa Mato o auxiliar Alexandre Mendes e perdeu no aquecimento o zagueiro Rodrigo Eli, obrigando o Alexandre Mendes e o Renato por telefone a colocarem Rodrigo Caio, do qual se é temerário porque ele tem jogado no sub-20 do Grêmio, não tem jogado bem nos relatos do meu colega de debate raiz, o Alex Bagé e também o Diogo Rossi e o Rodrigo Caio realmente não foi bem contra o Bragantino. Imaginem que há dois minutos de jogo houve um lance em que a bola bate no seu braço perigosamente, nem o VAR nem o árbitro entenderam como penalidade, eu fiquei com esta impressão, impressão do pênalti, mas um Rodrigo Caio que sempre que teve no mano a mano teve dificuldades na partida. Com a bola no pé, quando ele domina e sai jogando, aí ele tem qualidade, o jogador que a gente conhece, mas está ainda completamente desembocado, sem o ritmo e ele precisa ser mais competitivo no mano a mano. Do divide a Sante os dois volantes, Cristaldo, Monsalve e Soteudo, com muita alternância desses três jogadores, o Alexandre Mendes e o Renato colocaram pela direita o Cristaldo no começo do jogo, aliás bem no comecinho foi Soteudo, depois Soteudo foi para a esquerda. O Cristaldo mais pela direita, o Monsalve mais centralizado, mas os dois trocando de função a toda hora. O Grêmio que teve muitas dificuldades, mas muitas dificuldades na marcação na primeira linha do meio campo com Dodi e Vidya Sante e uma pouca contribuição para marcar de Cristaldo, de Monsalve e de Soteudo, que do meio para frente tiveram um rendimento interessante, especialmente Soteudo e Monsalve, mas pouco contribuíram na marcação e por ali o Bragantino transitava a bola com muita facilidade. Monsalve é diferenciado. Um minuto antes do gol ele participou de um lance que por pouco o Grêmio não fez 1x0, foi fazer um minuto depois, quando ele recebe de Bright White uma jogada parecida de combinação e o Monsalve no gancho deslocou o goleiro do Bragantino 1x0. O colombiano é um jogador diferenciado. Foi uma grande contratação do Grêmio nesta janela do meio do ano. Mas aos 27 minutos depois do gol do Monsalve, o Grêmio faz o gol e se recolhe, não chega a se retrancar, mas se acomoda com a vantagem. O Bragantino parte para cima e no final do primeiro tempo, um erro do Rodrigo Caio, que falta de tempo, falta da competitividade, deixou o John John Lee tomar a frente, uma entrada pela esquerda, já dentro da área, ele faz o pênalti e somente depois do VAR é que a gente configura que o Rodrigo Caio, com a sua chuteira, acertou o tornozelo, chegou a rasgar a meia do John John, o pênalti anotado pelo VAR, porque o árbitro não marcou e Sacha converteu com facilidade, mas bateu mal o pênalti, o Sacha, o Marquezinho errou o canto 1x1. Vem o segundo tempo, Soteudo vai jogar na direita, o Grêmio não mexe no time, deixando pela esquerda um corredor para o Reinaldo, Monsalve e Cristaldo em alguns momentos caindo por ali, mais o colombiano Monsalve, mas os dois também jogando por dentro, o Grêmio melhora com o Soteudo pela direita, o Baixinho realmente sabe infernizar a defesa adversária e a sete minutos, com assistência de Cristaldo Gemerson de cabeça, colocou o Grêmio mais uma vez em vantagem no jogo, é o segundo momento em que o Grêmio está à frente do seu adversário. Só que o Grêmio mais uma vez se recolhe, o Pedro Caixinha faz alterações, o técnico do Bragantino, o Bragantino parte para cima do Grêmio e a 17 minutos, num erro absolutamente infantil do Reinaldo. O Reinaldo tinha a posse de bola, o Vinicinho estava longe dele, poderia dominar e espanar com toda facilidade ou recuar para o Marquezinho, ele se atrapalhou, o Vinicinho lhe toma a bola, ele não consegue mais alcançar o jogador e o atacante do Bragantino tem facilidade para empatar o jogo, isso a 17 minutos, 2x2. O Grêmio entregou, neste erro do Reinaldo, dois pontos preciosos na tabela do Campeonato Brasileiro. Um jogador profissional não pode cometer um erro deste tamanho, comprometendo uma vitória que se encaminhava. O Bragantino cresce no jogo, faz uma pressão, o Marquezinha aparece bem, o Grêmio sofre e no finalzinho é o Grêmio que por pouco não chega ao terceiro gol. Ao final do jogo, Bragantino 2, Grêmio 2, um resultado que não deixa de ser justo. Bom, vamos dar uma olhadinha na tabela aqui, eu estou abrindo. O Grêmio foi beneficiado por resultados paralelos, por exemplo, ontem sábado o Botafogo ganhou um jogo muito disputado, com o Corinthians perdendo o pênalti no final, ganhou do Corinthians por 2x1. O Cristiúma perdeu para o Palmeiras, é outro time bem ameaçado pelo rebaixamento. E o Juventude virou o jogo nesse domingo no Jacone, em cima do Fluminense, que estava ganhando o jogo por 1x0. O Ju venceu, o Juventude respira, vai para a 11ª colocação no campeonato e o Fluminense fica em 16º. Bom, o Grêmio agora é 14º, 28 pontos em 24 jogos, um aproveitamento insuficiente ainda de 38%. Depois tem o Cristiúma, que tem que cuidar, porque é um time que está muito ameaçado. Também os mesmos 28 pontos, perde para o Grêmio no número de vitórias, uma a menos. Depois tem o Fluminense com 27 pontos, ainda correndo risco. E o Vitória abre o Z4 com 17º, com 17º, com 25 pontos. Portanto, o Grêmio é 14º, está 3 pontos acima do Z4. Eu lembro que o Grêmio pega o Flamengo, o Grêmio tem uma sequência de jogos bem difícil. Vai encarar, inclusive, o Cristiúma, daqui a duas rodadas, em jogo de 6 pontos. Depois, Vitória, Corinthians, Cuiabá e Goianiense, o Atlético, fecham o Z4 da tabela. Vamos para a cotação. Marquezinho, não posso responsabilizá-lo porque não pegou o pênalti. Acho que não falhou nos gols. Nota 6. João Pedro, 6. Rodrigo Caio, 3. Gemerson, 6. Rodrigo Caio, na minha opinião, cometeu dois pênaltis. Acho que não está pronto ainda. Não sei nem se conseguirá jogar futebol em alto nível, como jogou já no São Paulo e no Flamengo. Nota 3 para ele. Gemerson, o Toro, segundo gol, nota 6. Reinaldo, erro infantil no segundo gol, nota 2. Dodi, 6. Vidia Sante, um pouco abaixo na marcação, nota 5. Cristaldo alternou bons e maus momentos, mas deu assistência para o 2x1, nota 6. Monsalve, 8. É diferenciado, joga muito. Soteu do 7 e Bright White, 7. Bright White foi substituído. Entrando o Diego Costa aos 26 segundos do tempo, saiu baforando, como se diz, guspindo marimbondo. Saiu indignado, chegou no vestiário, chutou garrafinha, chutou chão. Está tudo na normalidade de jogador que não gosta de ser substituído. A gente não precisa fazer disso uma tempestade no copo d'água. Mas há uma inconformidade do Bright White e eu acho que o Alexandre Mendes, talvez orientado pelo Renato, não sei, eles erraram. O Bright White não deveria ter saído, na minha opinião, fazer um bom jogo. Tanto é que eu dei para ele nota 7. Entrou o Diego Costa, que ganha nota 4. Entraram o Ronaldo e o Pepe aos 43 sem nota. Jeromel aos 31, nota 5. Para a Drupal, Alexandre Mendes e Renato, pelo empate. Que, em termos gerais, o campeonato pode ser bom, mas para um time que queria dar um arranque, um sprint para chegar em vaga da Libertadores é ruim. E o Grêmio não segura, mais uma vez, a vantagem. Nota 6. Este é o resumo de Bragantino 2, Grêmio 2. Em nome do aplicativo Zapey, baixe o aplicativo da Zapey para regularizar os débitos do teu veículo no link que eu coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário. Você clica ali, baixa o aplicativo, através da placa faz as consultas e não esqueçam que o cupom promocional MENEGET20 dá um abatimento nas taxas do cartão de 20% e a possibilidade de que tu resolvas IPVA, licenciamento e multas em 12 vezes com o teu cartão para baixar o app da Zapey. É no link aqui embaixo e é absolutamente gratuito. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.